Terço da Imaculada Conceição, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento Ó Maria, em vossas mãos ponho esta súplica. Aqui você apresenta para Nossa Senhora os seus pedidos. Abençoai-a e apresentai-a a Jesus. Fazei valer vosso amor de mãe e vosso poder de rainha. Ó Maria, eu conto com vosso auxílio, confio em vosso poder, estou seguro de vossa misericórdia. Ó Mãe de Deus e minha Mãe, rogai por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na cruz nós rezamos, salve, cruz verdadeira, santificada por Jesus Cristo, que em ti morreu para nos salvar. Ó sagrado lenho florido de milagres, cujos braços sempre abertos, simbolizam a infinita misericórdia do Redentor, Sede minha salvação. Ó Maria, minha Santíssima Virgem, vós que foste santa, e que pelo arcanjo São Gabriel, fostes avisada que serias mãe, permite que, se houver alguma sentença má contra mim, seja ela transformada em bem, pela sacratíssima paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Virgem da Conceição, vós sois minha consolação, consolai minha alma e meu triste coração, dai-me nesta vida a graça e na outra a salvação. Ó Virgem da Conceição, ó Virgem da Conceição, vós dissestes que valeries quem por vosso nome chamasse cento e cinquenta vezes por dia. Valei-me, pois, que chegou a ocasião. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição Consolai-me Virgem da Conceição Valei-me Virgem da Conceição Socorrei-me Virgem da Conceição Consolai-me Virgem da Conceição Valei-me Virgem da Conceição Socorrei-me Virgem da Conceição Consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Ó Virgem da Conceição, vós sois minha consolação Consolai minha alma e meu triste coração Dai-me nesta vida a graça e na outra a salvação Ó Virgem da Conceição, vós dissestes que valerias Quem por vosso nome chamasse cento e cinquenta vezes por dia Valei-me, pois, que chegou a ocasião Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me, Virgem da Conceição, consolai-me, Virgem da Conceição, valei-me, Virgem da Conceição, socorrei-me, Virgem da Conceição, consolai-me. Ó Virgem da Conceição, vós sois minha consolação Consolai minha alma e meu triste coração Dai-me nesta vida a graça e na outra a salvação Ó Virgem da Conceição, vós dissestes que valerias Quem por vosso nome chamasse cento e cinquenta vezes por dia Valei-me, pois, que chegou a ocasião Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me, Virgem da Conceição, consolai-me, Virgem da Conceição, valei-me, Virgem da Conceição, socorrei-me, Virgem da Conceição, consolai-me. Ó Virgem da Conceição, vós sois minha consolação Consolai minha alma e meu triste coração Dai-me nesta vida a graça e na outra a salvação Ó Virgem da Conceição, vós dissestes que valeries Quem por vosso nome chamasse cento e cinquenta vezes por dia Valei-me, pois, que chegou a ocasião Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me, Virgem da Conceição, consola-me, Virgem da Conceição, valei-me, Virgem da Conceição, socorrei-me, Virgem da Conceição, consola-me. Ó Virgem da Conceição, vós sois minha consolação Consolai minha alma e meu triste coração Dai-me nesta vida a graça e na outra a salvação Ó Virgem da Conceição, vós dissestes que valerias Quem por vosso nome chamasse cento e cinquenta vezes por dia Valei-me, pois, que chegou a ocasião Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolaime Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolaime Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolaime Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolaime Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me Virgem da Conceição, consolai-me Virgem da Conceição, valei-me Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me. Virgem da Conceição, consolai-me. Virgem da Conceição, valei-me. Virgem da Conceição, socorrei-me, Virgem da Conceição, consola-me, Virgem da Conceição, valei-me, Virgem da Conceição, socorrei-me, Virgem da Conceição, consola-me. Encerramos o terço com a oração da Salve Rainha. Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós continuamos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.